Fala galera, beleza? Marcos Vigorito do Guia do Hambúrguer e hoje eu trouxe uma receita bem bacana pra você fazer na sua casa ou na sua hambúrgueria, como sempre, é uma entrada. São os anéis de cebola recheados. Eles são recheados de pernil com muito queijo, mega crocante. Então, se liga na receita que vale a pena esse vídeo. E a minha inspiração dessa receita é a hamburgueria Taverna Medieval, que eles servem essa porção e lá se chama cebola de tão, tão distante. É uma puta cebola gostosa, vamos falar. Então, eu vim aqui pra poder fazer a minha receita e a minha versão pra vocês. Bora! E o que a gente vai precisar pra essa receita? Uma cebola grande, então procura pegar uma cebola mais redonda e vocês vão entender a hora que eu for cortar. Uma maiorzinha redonda. Dá pra fazer com as menores? Dá também, mas a maior fica bem mais bonito. Vou usar pimentão e também um tomate. E vamos começar com o corte da cebola, que é o mais importante. A gente começa mesmo pela cebola nessa receita. Então, eu vou te ensinar a cortar o anel e a gente vai aproveitar o que sobrar pra fazer o tempero. A gente vai cortar um anel de cebola grosso e aproveitar os menores. Então, vamos lá. E aí, basicamente, a gente tem aqui uma cebola cortada grossa. Ela tem mais ou menos, pra vocês terem uma ideia aí, uns dois centímetros de altura. A gente vai tirar essa pele por fora. Dessa daqui também a gente vai tirar porque a gente vai aproveitar essa cebola aqui. E aí a gente vai separar os anéis. Esses anéis muito pequenos aqui não são interessantes. A gente vai usar, ó, esse daqui já dá pra usar. Esse. Agora que a gente já tem os anéis de cebola, e o que que eu vou fazer? Eu vou deixar eles de molho numa água gelada e reservar. E agora, vamos aproveitar aquele miolo da cebola. Vamos pegar esses anéis menores e essa parte que sobrou da cebola e bora picar pequenininho, porque a gente vai usar pra temperar o nosso pernil. E também piquei o tomate, piquei o pimentão também. Tudo igualzinho. E se você quer as quantidades, tudo da receita, dá uma olhada na descrição. Eu deixo tudo lá pra você não perder. E vamos continuar. E agora vamos começar com a nossa base. Cebola. Esqueci de colocar a gordura de bacon aqui que eu uso no lugar do óleo. Já dá um saborzinho de defumado, lá da FA Defumados. Vamos dar uma branqueadinha nessa cebola pra entrar com o tomate e o pimentão. Agora que a cebola já tá no ponto, vamos colocar o tomate e o pimentão. Agora é hora de a gente colocar o pernil. Aqui já é um pernil desfiado e já já eu falo pra vocês sobre isso. Vamos temperar. Aqui eu vou colocar dois dentinhos de alho assado, mas se você não tiver, é só colocar os dois dentes de alho picado mesmo logo no começo. Uma colher de sopa de molho inglês. Uma colher de sopa de mostarda. Essa daqui é a pimenta siracha. Se você não tiver, pode usar uma pimenta aí do seu gosto. E olha aí, vou usar o molho barbecue da Custom Kulina. E se você precisar, dá uma olhada na descrição que tem todo o contato deles. Eles vendem molho barbecue pras hamburguerias. E se você quiser comprar na sua casa também, rola. Dependendo do valor, o frete é grátis aí na sua casa. Então vamos temperar aqui com molho barbecue. A medida tá na descrição. E agora a gente vai partir pros temperos secos. Páprica doce, páprica picante, páprica defumada, cominho, o xablauzinho de canela e meio xablau de cravo em pó. E agora é misturar tudo. Mas antes de continuar, não esquece, se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo que é muito importante pra gente. Segue a gente pra gente crescer, que isso é muito mais, muito importante. Pra gente poder fazer mais conteúdo pra vocês e saber que a gente tá acertando. Então comenta também o que você achou do vídeo, todas as suas dúvidas que eu vou responder pessoalmente. Tudo que vocês mandarem pra mim, beleza? Agora a gente tá com o pernil gelado. E eu falei que eu ia falar pra vocês sobre o pernil. O que acontece? O pernil, você pode cozinhar ou comprar ele pronto, desfiado, tá? Se você cozinhar, você pode cozinhar ele na panela de pressão mesmo pra desfiar. Só com sal. E depois o tempero que a gente fez já é suficiente. É o que aconteceu aqui. Então não tem segredo, é só cozinhar o seu pernil até ele desfiar. E aí depois com a carne já desfiadinha, com leve sal, a gente faz esse tempero. Ou você já pode pegar a vaca no mercado, tem pronto. Então se você não quiser nem ter trabalho, é só comprar o pernil. Porque fazer do zero também dá um pouquinho mais de trabalho. Agora a gente vai começar a rechar a cebola. O que a gente precisa? Aqui do pernil, os anéis de cebola que estavam de molho aqui. A gente vai escolher pra fazer. E eu vou usar também um plástico embaixo, vocês vão entender porquê. E primeiro, antes de tudo, a gente vai usar queijo cheddar. Então eu vou ralar um pouco de queijo cheddar pra vocês. Tô usando natural, tá? Você pode até usar um cheddarzinho picado, processado e tal. Mas nesse caso, eu tô usando um cheddar natural da Sun Valley. Ou você pode usar outros queijos também, mussarela, prato, qualquer outro queijo que tenha disponível aí na tua região. De preferência, queijo que derreta bem e não fique líquido, tá? Não adianta você colocar um brilho, um queijo que fique muito mole. Até um requeijão cremoso, você pode colocar tranquilo que vai funcionar. E agora a gente vai realmente rechear as cebolas. Então vamos escolher uns anéis aqui. Rende bastante anel. Então não precisa se preocupar que uma cebola dá muito bem pra gente fazer. Pelo menos umas duas ou três porções. E aí a gente começa colocando queijo no fundo. Seja generoso, que a gente gosta de queijo. Dá uma apertadinha. E agora é a hora do pernil. Com a colher mesmo, a gente também põe e dá uma pressionada. Agora que a gente colocou o pernil, vamos fazer mais uma camadinha de queijo. Queijo nunca é demais. E agora que as cebolas já estão prontinhas e recheadas, a gente tem que pôr elas pra gelar. Isso vai facilitar muito na hora de empanar. Então eu vou colocar pelo menos uma horinha no congelador. Não precisa congelar. É só pra ela dar aquela compactada e a gente já começa o empanamento. E agora que as cebolas já estão bem geladinhas, é a hora do empanamento. Então pro empanamento que a gente vai precisar. Farinha de trigo, três ovos e a farinha panko que eu uso. Farinha panko da Custom Culinary. Se liga. Essa farinha é muito boa pra empanar. Se você precisar comprar, dá uma olhada na descrição. Que lá tem todas as informações. E agora que as cebolas estão empanadas, a gente vai colocá-las pro congelador durante uma hora. Ou se você quiser gelar por mais tempo, pra ela ficar bem geladinha. Não precisa congelar. E aí a gente vai fritar e comer. Vocês vão ver como ficou gostoso. Tchau. 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 E agora é hora da gente provar a nossa cebola. Recheada com pernil e muito queijo. Se liga. Ficou bonito ou não ficou? Bora molhar aqui no Sweet Chili da Custom Culinary. Já sabe. Todas as informações na descrição. Bora comer que eu não aguento mais esperar. É absurdo o quanto tá gostoso. Esse molho é levemente apimentado, docinho. E a cebola tá perfeita. Super crocante. Vocês ouviram. E eu vou continuar comendo minha cebola aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.